A Corrida da Cidade A Corrida da Cidade A Corrida da Cidade A Corrida da Cidade Negar, negar, não me tire desse som Negar, negar, não me tire desse chão Negar, negar, não me tire desse... A Corrida da Cidade me leva pro quebra-mar Quando chegar no ouvido vou te chamar Pra me encontrar de novo na lagoa boa, negar O que bateu foi a vontade de pisar na areia Com a galera reunida pela praia inteira Aproximando o povo de uma vida boa, negar Na boca da barra, na boca do rio E da boca do tempo que esse temporal saiu Pra me lembrar de um sonho em que a lagoa é outra negar E renda faziam vestidos Que a noite encantavam os sentidos E um oceano, um mirante e um sorriso Que essa ilha não pode perder Negar, 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 não me tire desse som 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 Negar